Assista agora no APTV, Receita de Família. E chegou a hora mais gostosa do programa. A hora de você experimentar um prato novo, uma comidinha boa, em boa companhia. Olha só quem tá aqui com a gente. Tudo bem? Joia, tudo bem? Obrigado. Prazer em te receber, viu? Eu que agradeço. Luciano Almeida, NutriChef, esse cara sabe tudo e mais um pouco. E quando ele vem, além de ser uma comida gostosa, é saudável, né, Luciano? Sim, com certeza. Tem que passar o fim do ano assim, né? Saudável de bem com a vida e bem com o corpo, né? Qual é a nossa receita de hoje? Hoje é o peixe, que vai ser um cação pra passar o fim de ano, pra gente sair do bacalhau, que sempre é feito, né? Ele é feito no papilote, que é no papel manteiga, e a gente vai fazer a batata ao murro. E a gente vai colocar a lentilha, que é a tradição de fim de ano, né? Vou experimentar, hein? Vamos lá. Então anote aí os ingredientes, não perca nenhum detalhe, porque essa receita é fácil. Cação no papilote com batata em crosta de lentilha funcional. Para o peixe, os ingredientes são um filé de posta de cação, duas rodelas de limão siciliano, rodelas de cebola, três unidades de tomate cereja, duas tiras de pimentão vermelho, duas tiras de pimentão amarelo, duas tiras de pimentão verde, quatro azeitonas pretas sem caroço, tomilho e cebolinha a gosto, ervas frescas a gosto, azeite de oliva a gosto e papel manteiga. Então a gente começa fazendo o quê? Temperando peixe? Agora vamos fazer o peixe que é no papilote. Então primeiro eu só vou cortar os tomates no meio aqui, mais a azeitona. Vou pegar o papel manteiga, vou colocar primeiro os pimentões, aí eu vou dar uma temperada neles com sal. Pimenta, um mix de pimentas, né? E eu vou dar uma regada com o azeite, uma pitadinha de tomilho, aí eu vou colocar a cebola. Pode colocar uns dois tomatinhos, aposta. Que lindo isso, Luciano! Aí eu vou colocar mais sal. O legal do peixe é você temperar ele somente com sal e pimenta para não roubar o sabor. Vou regar um pouquinho de azeite nele. Entendi! Eu vou colocar o limão só para dar uma acidez no peixe. É o siciliano, né? É o siciliano, que ele não é tão ácido, né? Eu vou colocando as ervas agora. Eu vou colocar até um pouquinho de alecrim, que eu gosto de alecrim. E eu peguei em casa um pedacinho de coentro, mais sal. Aí eu vou embrulhar ele. Por isso que eu ia falar a educação no papilote. Aqui ele tá prontinho. Do jeito que tá, forno, quantos minutos? Forno de 25 minutos, 180 graus. Vai acompanhando. Para a batata e a crosta. 2 colheres de sopa de manteiga gui. 4 unidades de damasco, 1 ramo de alecrim, sal, pimenta e ervas a gosto. Agora nós vamos fazer a batata. Essa daqui ela já foi cozida. Então eu cozinhei com o quê? Com água e cúrcuma. Com ela quente, você só vai dar um murro nela. Porque ela vai amassar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a manteiga. Que essa daqui eu tô fazendo com a manteiga gui. Que é só gordura mesmo. Que eu tirei a lactose dela. Aí eu vou pegar alho. Aí eu vou pegar o alecrim. Porque batata, alho e alecrim super combina. Aí eu vou colocar um pouco de sal. E um pouquinho de pimenta. Já tá finalizado. Eu só vou levar pro forno. Só pra dourar ela. Porque ela já tá cozida. Vamos lá fazer a farofa. Eu vou bater no liquidificador. As nozes. Castanha de caju. Aveia. E o amaranto. Então vamos lá. Bater. A nossa farofa vai ficar assim. Com essa textura. Com essa textura. E eu vou refogar o alho. Então eu vou colocar um pouco de manteiga gui. Um pouco de azeite. E eu vou colocar o meu alho aqui pra refogar. Então eu refogando ele. Eu vou colocar o damasco. Aí eu vou colocar a farofa. A farofa. Ó, então ele já começou a ficar douradinho. Então daí eu vou colocar a lentilha. Ela já ficou de molho? Que ela tá cozida? É, eu deixei ela de molho. Deixei ela de molho por 12 horas. E aí eu cozinhei. E o cozimento, se você deixar de molho, é 10 minutinhos. Ela já está pronta. Aí eu vou colocar os demais ingredientes. Que é a semente de girassol, riquíssimo em magnésio. A chia, pra ter um pouco mais de fríbera. E a cebola em flocos, que ela dá mais sabor. Então eu vou colocar aqui, misturar. Aí aqui eu vou colocar as ervas. Quais são essas que estão aí? Essa daqui é páprica. Ervas diversas. O tomilho, um pouquinho de salsa desidratada. Sal. Aí a pimenta. Mexo mais um pouco. Tá pronto. Eu tô com fome. Tá quase. Tá quase pronto. Eu tô com muito fome. Olha que chato. Vou pegar ervas frescas. Qual que você tá pondo aí? Aí eu coloquei salsinha. Salsinha. Um pouquinho do alecrim, que a gente utilizou até no peixe, na coisa. Vamos colocar. Um pouquinho de cebolinha. E já tá pronta a nossa farofa. Isso daqui eu vou colocar a manteiga. Porque eu vou fazer a crosta. E a crosta, ela precisa de gordura pra ela ficar mais maleável. Onde que é o seu consultório? Meu consultório é americana. Americana? Americana. Então tá pronto. Agora eu vou colocar essa farofa em cima da batata, que vai ser a crosta. Hum, perfeito. Então vamos lá. Posso dar uma amassada na minha farofa e colocar, cuidado pra não se queimar. Então agora eu vou levar ela no forno, na função dourador. Eu posso deixar em torno de 10 minutinhos, 5 minutinhos, dependendo do seu forno, só pra ficar a casca. Chegou a hora, né, de experimentar esse cação preparado com todo amor e carinho. Ficou lindo, viu, Luciano? Ficou bonito, não ficou? Ficou? E tá bem colorido, né? Dá dó de comer. Tão lindo que tá. Obrigada, viu, dona Lúcia, por ter emprestado o filhote aqui pra fazer essa receita boa. E eu convido a dupla Kleber e Cauã, que cantou pra gente na PTV especial final de ano, meninos. É, chegou a hora de experimentar o cação, que tá muito bonito, hein? Vamos experimentar, olha, um garfo pra cada um. Tá cheiroso? Cheiroso demais, dá conta. Quem aí é bom de garfo? Quem que come melhor aí? Então vai tomar as gordinhas. Tá na briga aqui? Vamos ver. Experimentar esse cação. Vamos lá? Hum, hum. Muito bom, muito bom. Prevado? Muito bom, parabéns, viu? Obrigado. Bom demais, demais. Delícia de receita? A gente quer desejar um excelente fim de ano, um excelente ano novo pra você. Que 2017 venha com tudo. Para de comer, menina. Brincadeira. Pode comer assim, eu tô brincando. Felicidades pra vocês, tudo de bom. Olha, um ano cheio de alegria, de sucesso, de paz, de dinheiro no bolso, porque a gente precisa também, né? E que Deus atenda os sonhos mais secretos do seu coração, desde que sejam do bem, tá bom? Um beijo pra vocês. Vamos desejar um feliz ano novo todo mundo junto? 3, 2, 1... Feliz ano novo! Uh! Sucesso! 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 É isso aí.